Oh, bonitas pessoas! E agora, finalmente, terceira parte novamente, porque estive aqui um problema técnico que já estou a resolver, já percebi tudo, está tudo certo. Queria finalizar-vos realmente, porque acho que é importante vocês concluirmos aqui a continuação, embora já tenha passado imenso tempo, mas eu vou ter que concluir. Portanto, isto basicamente, esta carta que fechei o What If It Was Easy, é também para tirarmos, eu acho que tem muito a ver com a mudança do paradigma, de que tudo é difícil, tudo é um peso, tudo é um sacrifício, tudo é muito difícil de obter e, portanto, é para trazermos leveza a este processo de mudança também. E, portanto, a carta pergunta mesmo, e se fosse fácil? O que é que isso te proporciona aí dentro? E se fosse fácil? Pede guia, as pessoas esquecem-se de pedir, porque as pessoas realmente não percebem que estão configuradas para lidar e estar conectadas com a consciência maior, que é de onde vêm. E, portanto, como não comunicar com essa fonte a toda a hora? Não faz sentido não comunicarmos com a fonte. E, portanto, e se fosse fácil? É tempo de esperar-vos o fácil. Inspira-te nos teus guias. Inspira-te. Pede guidance. Pede. Tu és suportado e suportada. Entende? Nós temos este suporte. E, portanto, acho que era importante trazer-vos aqui esta finalização também. Nem tudo tem que ser tão árduo, tão... Isso tem a ver com a energia antiga, tá? Da outra era de peixe. Não desta era agora de aquário, tá bom? Por isso, um grande beijinho. Espero ter ajudado aí alguém. E eu vou deitando estas cartadas. E agora vou ter de pôr a carta do dia. Beijo. Obrigada por tudo.